Música Só por ti Jesus Quero me consumir Como vela que viva no altar Me consumir de amor Só em ti Jesus Quero me derramar Como um rio se entrega ao mar Me derramar de amor Só por ti Jesus Quero me consumir Como vela que viva no altar Me consumir de amor Só em ti Jesus Quero me derramar Como um rio se entrega ao mar Me derramar de amor Pois tu és o meu ampar O meu refúgio És a alegria de minha alma Só em ti repousa minha esperança Não vacilarei E mesmo na dor Quero seguir Até o fim Só por ti Jesus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto